Em padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Enter Kivar É efei Ficou Ficou A rainha do piseiro Passbo Sabe Ficou Obrigado.